Oi queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou trazer pra vocês a resenha desse creme de cachos. O nome dele é Essenciale Cachos de Novela. Então eu lavei o cabelo da minha mãe e vou testar aqui com vocês. Essa é a textura desse creme. Eu não lembro quanto que ela pagou, gente, mas é menos que 15 reais. A moça dos cosméticos disse que ia ser maravilhoso esse creme. Então nós vamos testar. Apliquei no cabelo todo dela, já desembaraçado. E vocês podem ver que nivelou bem o cabelo dela. E aí também, pra fazer a modelagem dos cachos, eu vou usar essa escova polvo. Que é bem famosinha pra quem tem cabelos de cachos, tá? Eu não consegui gravar muito fazendo a modelagem, porque o meu celular tava com a memória lotada, gente. Me perdoem. Mas eu começo montando a escova que ela vem com esses separadores. Você pode usar tanto com esse separador quanto sem, tá? Então eu dou uma leve penteada no cabelo dela com a escova polvo. Que ela pagou, acho que foi 7 reais no máximo. E olha, eu gostei demais dessa escova. Ela é muito prática, não danifica o cabelo e ainda não machuca o couro cabeludo, tá? Então depois de pentear o cabelo dela com a escova de polvo, eu vou separar o cabelo dela pra assim fazer a fitagem do cabelo dela. Com esse creme que nós vamos testar hoje, tá bom? Então eu já comecei separando o cabelo dela. É uma coisinha bem chatinha, gente. Eu não consegui gravar tudo pra vocês, mas é assim que se faz. Eu vou separar a mecha, aplicar o creme e depois fazer a fitagem com a escova. Você pode também optar em fazer a fitagem com o dedo, né? Que é enrolar todo o cacho, toda a mecha do cabelo no seu dedo pra assim formar o cacho. Então eu separei o cabelo dela. Vou aplicar o creme na mecha. Porque assim o cacho quando secar ele vai ficar mais consistente. Vou fazer a aplicação. Depois de aplicar o creme na mecha, a gente já vai fazer a fitagem com a escova polvo. Que é bem baratinha, gente. Faço uma pequena massagenzinha, mas já separo uma pequena mecha pra começar a fitagem. Nessa hora eu não consegui gravar tudo, pessoal. Peço perdão pra vocês, mas eu já mostro também o resultado sem enrolação, hein? Então eu separo a mecha e aplico a escova dessa forma aqui. Você pode tanto aplicar na horizontal quanto na diagonal. Ambos os lados pra mim deu o mesmo efeito, ok? E aqui é o resultado final com o cabelo dela quase seco. Então quando eu finalizei a fitagem o cabelo dela estava dessa forma, gente. Ficou bem definido, ficou bem encaixado. Ficou bem consistente também. E aqui é o cabelo dela seco. Na parte da frente estava um pouquinho danificado, porque nós fizemos um teste de coloração. Por isso que estava um pouquinho ressecado. Mas o restante do cabelo ficou lindo. Eu amei. Minha mãe amou também o creme. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos. Até a próxima, pessoal.